Agora falando aqui dos nossos assuntos importantes aqui de Minas Gerais, a respeito desse triste, trágico e atentado na escola lá em Poços de Caldas, todo mundo acompanhou, a gente até trouxe aqui ontem, eu não estava presente ontem aqui, mas a gente trouxe a entrevista do sociólogo Luiz Flavio Sapore, especialista em segurança pública, e a gente discutiu um pouco dessa questão da redução da maioridade penal, que foi alvo de um comentário do governador de Minas, Romeu Zema. Sempre que há esse tipo de crime envolvendo menores, essa discussão vem à tona. E dessa vez, quem puxou aí o debate foi o governador de Minas Gerais, através de uma postagem nas suas redes sociais, ele falou que lamentou o episódio, logicamente, e falou que é uma oportunidade para o Congresso voltar à pauta do projeto de redução da maioridade penal. Hoje, no Brasil, é 18 anos, a partir da idade você pode ser penalizado pela legislação brasileira, ser preso e tal, é acima de 18 anos. Abaixo disso, há o Estatuto da Criança e Adolescente, nesse caso é considerado uma infração, é tratado como um infrator, é uma reclusão, há outras previsões de punições, mas a prisão, mesmo a detenção, acima de 18 anos. E essa discussão, e eu queria até chamar nosso ouvinte aqui para esse debate, para essa discussão, se ele é a favor ou contra, e por quê, e qual seria a idade. Quando o governador falou isso, da redução da maioridade penal, eu fiquei pensando quais argumentos, será que ele já tem argumentos para defender isso, e qual seria essa redução, seria para 16 anos, seria para 14, seria para 12 anos, seria para 10 anos, ou não tem idade. Acho que é uma discussão que tem que ser colocada quando, em vez de soltar apenas frases populistas, acho que se for para pensar isso, tem que pensar de forma com argumentos. Qual é a idade, então, que vai se reduzir? Esses meninos lá de posse de caudas, idade de 14, 15 anos, Então, se fosse uma redução para 16 anos, não adiantaria em nada, dentro dessa lógica de quem defende a redução da maioridade penal. Na Inglaterra, me parece que 12 anos, eu não tenho certeza, mas me parece que são 12 anos lá. É 10, né? É bem baixo na Inglaterra, a questão da idade penal lá, né? E aqui no Brasil, onde já temos um sistema penitenciário completamente falido, né? As pessoas entram no nosso sistema prisional e saem piores, né? Tem pessoas presas de forma provisória, né? Ou seja, nem foram julgadas, estão lá presas. Presos de menor periculosidade, né? Por crimes de menor grau ofensivo, misturados com... Presos junto com pessoas que cometeram crimes hediondos. Tudo errado no sistema prisional brasileiro, além da superlotação, condições de higiene precárias. E eu estou falando isso porque se você reduzir a maioridade penal, aí você vai punir um menino, vamos dizer, de 15 anos, se a gente reduzir para 14 anos. Aí você vai botar esse menino de 15 anos dentro desse sistema prisional. Qual que é a chance de reabilitação desse sujeito, né? Que ainda está em formação, uma pessoa de 15 anos ainda está em formação. Você misturar ele com adultos, né? Ou seja, você já está condenando esse adolescente a ser um infrator pelo resto da vida, a ser um criminoso pelo resto da vida, né? O objetivo é só retirar ele da sociedade mesmo e dane-se se vai se recuperar ou não. Acho que a sociedade brasileira também tem muita hipocrisia quando discute o sistema penal, né? O sistema penal e prisional. Então, acho que a gente tem que fazer essa discussão de forma aberta. Eu, pessoalmente, sou contra a redução da maioridade penal. Acho que não vai prevenir nem reduzir o número de casos de crimes cometidos por adolescentes. O que vai ocorrer é isso, vai ocorrer a punição mais severa deles, sem dúvida nenhuma. Agora, qual que vai ser o resultado dessa punição? Só vai tirar esse sujeito de circulação, mas vai reabilitá-lo, né? Ou não? E qual é a idade, né? Nós vamos, né? A partir de qual idade a gente vai poder prever isso, né? Acho que é uma discussão que tem que ser feita. Sempre que acontece esses crimes, isso volta à baila. Dessa vez, como eu disse, quem puxou o assunto foi o governador Romeu Zema. Mas é um assunto que está sempre presente. E há vários projetos no Congresso Nacional nesse sentido. Mas eu, pessoalmente, sou contra. Não vejo como um fator de prevenção. Acho que nenhum adolescente vai deixar de cometer um crime por causa disso. E nem mesmo os números vão reduzir, né? Acho que não é isso que vai motivar uma redução no número de crimes praticados por adolescentes. Acho que há outras medidas aí que a gente está sempre discutindo, né? Melhor educação, melhor formação, melhor condição de vida, né? Para as nossas crianças e adolescentes. Acho que passa por isso na prevenção e redução. Claro que crimes isolados vão sempre ocorrer, né? Mas acho que como política pública não há eficácia a redução da maioridade penal. Essa é a minha opinião. É isso, Lucas. Na Inglaterra, de fato, 10 anos na maioridade penal. Acho que... Eu até perguntei ao Sapori sobre isso ontem. Eu gosto do raciocínio que ele tem que... Dependendo da gravidade do crime, crime contra a vida, crime doloso, matrocínio... Pode-se pensar nessa redução da maioridade penal. Mas, de fato, é um tema muito complexo. É que o nosso ouvinte no chat, como ele chama, no WhatsApp, está falando aqui... Eu sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Se tem discernimento para votar, tem discernimento para o certo e o errado. Mas ele fala aqui, logicamente, que o Estado tem que se preparar para essa nova realidade. Logicamente, também nada vai acontecer. Muito obrigado. Por outro lado, lá no chat do YouTube, o Cássio está falando... Sabem quem vai adorar a redução da maioridade penal? As facções criminosas. Do jeito que são as cadeias, as facções terão mais pessoas para oferecer segurança. Ele coloca, entre aspas, em troca de lealdade. O que já acontece, né? Com os maiores de idade detidos nesse sistema prisional brasileiro, né? Esse medieval sistema prisional brasileiro. Polêmico mesmo. Obrigado, Cássio. Agora, isso joga a gente numa situação difícil, né? Porque, vamos supor, aí reduz para 16 anos. Aí, se um menor, não importa as circunstâncias, reduz para 16. Aí, se um menor de 15 comete o crime, né? O tipo de discussão fica sempre nessa, né? Até, qual que é a régua, né? Exatamente. Ou não vai ter mais idade penal, né? Então, acho que é uma discussão que realmente, ela é feita já, né? Ela tem que ser feita, vai continuamente ser feita. Ou seja, agora, acho que podemos pensar em aprimorar o ECA. Já houve mudança no Estatuto da Criança e Adolescente. E acho que podem ocorrer outras mesmo. Nesses casos aí de crimes hediondos, né? Prever uma internação maior. E quando o menor fizer 18 anos, né? Prever a continuidade, talvez, do pagamento aí dessa detenção. Então, não...